Música Olá internautas, estamos conectados em mais um Notícias da Hora. E aqui você fica por dentro de fatos que marcaram Primavera do Leste e região. Fique conosco, pois você não vai se arrepender, pois é pensando em você que produzimos reportagens especiais todos os dias. E nós começamos mostrando que os rios de Mato Grosso serão monitorados com sensores remotos. O objetivo é evitar desastres ambientais. Membros da Agência Nacional das Águas, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Defesa Civil do Estado avaliam a possibilidade de implantação de uma sala de situação no Estado para um plano de monitoramento do nível dos rios e os riscos de inundações. Essa medida faz parte de um conjunto de ações do governo federal em parceria com Mato Grosso e outros estados. É um projeto que, além da sala de situação, também é de identificação dos trechos de rios que são vulneráveis à ocorrência de inundações. Para que? Medidas de acompanhamento desse rio e até mesmo de apoio no sentido de termos obras de infraestruturas futuras para a contenção dessas inundações. Então, esse é um projeto nacional, no sentido que está sendo feito através de visitas aos estados, no sentido dos estados se aparelharem e se capacitarem na montagem desses sistemas de alerta e acompanhamento de eventos hidrológicos críticos. A ideia é que sejam implantados sensores remotos em diversos rios do estado, que farão monitoramento do nível da água em tempo real. Essas informações darão subsídio à Agência das Águas na consolidação de um atlas de vulnerabilidade às inundações. Os dados serão transmitidos via satélite para a agência e a defesa civil do estado para a tomada imediata de providência, caso ocorra algum risco de inundações ou chuvas de alta intensidade em algumas regiões do estado. O estado está implantando 30 estações telemétricas do estado, que vão compor as 40 aproximadas que já existem da Agência Nacional de Água. Então, nós vamos ter, por telemetria, transferência via satélite de mais de 70 estações no Mato Grosso num todo. Então, é suficiente? Vai faltar alguma área? Então, é justamente esse nivelamento que a gente está fazendo. Então, nós estamos juntando as informações existentes num único local. Espero que com a instalação dessa sala de situação, nós possamos ter maior articulação e poder operacional para fazer o enfrentamento nas ações que a defesa civil poderá agir. E uma moradora de Campo Verde irá representar Mato Grosso no Miss Brasil Surda. A edição de dois...